Olá, meus amigos de São Miguel, estamos aqui no Parque de Exposição, onde iria iniciar hoje a sétima Espomiga e a sétima Fevada. Estamos aqui para comunicar a nossa população de São Miguel e a região vizinha que devido a forte chuva e a ventania que teve aqui, nós resolvemos, junto com a diretoria, junto com o Ricardo, nosso presidente também, junto com toda a organização da festa, nós resolvemos, e também com o corpo de bombeiro que estava aqui para fazer a vistoria, nós resolvemos adiar a abertura na sexta-feira, sábado, domingo e segunda, uma vez que na terça-feira é feriado, segunda é ponto facultativo e só mais um recado, a banda Lambaçai está na cidade, mas o show vai ser transferido para o domingo, uma vez que segunda-feira é ponto facultativo. Então, a gente pede a colaboração de todos, pedimos desculpa, mas devido a forte chuva e o vendaval, não vai dar para começar hoje a sétima Espomiga. Então, fica para amanhã. Muito obrigado. Olá, meu amigo, galera. Eu sou de São Miguel do Guaporé, aqui a Lambaçai. Estou aqui na cidade, infelizmente, devido às fortes chuvas, danificou alguns dos materiais que seriam necessários para a realização do show de hoje. Então, infelizmente, o show não vai poder acontecer aqui na cidade, né? Porém, já estamos remarcando para domingo. Domingo vai ter Lambaçai aqui nessa cidade maravilhosa. Se prepara e vamos que vamos, mas hoje não vai ter como. Mas estamos juntos. Domingo, a gente tem encontro marcado. Lambaçai, bebê! O namoro de uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair, ela me mata